O meu trabalho foi realizado na área de odontopediatria. Foi um estudo in vitro, que a gente fez tudo lá no laboratório, com espécimes de dente. E esses dentes, no meu estudo, a gente avaliou o efeito do laser de CO2, que é um laser que ainda é utilizado com outros fins terapêuticos, na odontologia ainda mais em pesquisa no laboratório, que ele está sendo utilizado. E daí a gente avaliou, como existem vários tipos de flúor no mercado, várias concentrações, cada dentista tem sua preferência, a gente avaliou qual produto floretado associado ao laser teria um melhor efeito anti-cari. O laser já é comprovado que ele tem efeito, ele modifica a estrutura do dente química e morfologicamente, então ele tem um bom efeito anti-cari, isso já é sabido. Aí, com base em outros estudos, a gente viu que faltava avaliar qual produto floretado associado a ele e teria um melhor efeito. Aí, com o nosso trabalho, a gente concluiu que não teve uma diferença significativa entre nenhum grupo de flúor e a conclusão que já era sabida, né? Que tanto o laser sozinho quanto o laser combinado ao flúor tem um bom efeito anti-cari. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma